Vamos lá, Lintz. A Lintz envolve um machado. Olha, ela não deixa nem eu matar. Oh, a Lintz mata geral, meu. Ok. Boa noite, gurizada. Aqui é o Pampa. Estamos de volta ao State of Decay 2 para a continuação da nossa luta pela sobrevivência. Estamos aí com a Larkin, né? Com a personagem que a gente jogou no episódio passado. E aqui está a nossa querida Ellie, que já foi curada, né? Então, o que eu vou fazer hoje, galera? Hoje eu vou ver se a gente cria coisas nesses slots aqui, ó, que foram limpos, né? Esse aqui foi limpo e o outro lá, do outro lado. Então, galera, antes de a gente continuar aqui, por favor, deem o like aí para ajudar a nossa série aqui e ajudar o canal, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar a Hortinha aqui. Como eu não concluí aquela missão e eu abri o jogo agora, a Lintz está aqui de novo, ó. Então, eu vou falar com a Lintz para a gente ir acabar com o núcleo pestilento. Só que, na verdade, isso aqui a gente já viu, né? Tá, a gente já viu essa conversa com ela aí, eu não vou ficar esperando ela... Olha, se eu faço isso, ela fica me dando... Isso aqui que ela me dá é de graça, então eu não vou pegar tudo. E, ó, eu tinha pego duas bombinhas com ela antes, agora eu tenho três que eu peguei mais uma. Interessante. Eu vou usar, eu vou usar a ajuda dela para a gente procurar suprimentos depois. Aqui, agora, vamos construir... É... O jardim, deixa eu ver se é... Alambique, ó, dá para fazer um negócio para tomar um trago. Isso aqui, hidroponia? O que é hidroponia? Precisa de água ou eletricidade? Bom, hidro é com água. Eu não entendo o que é aquele três e tem uma pessoa trabalhando lá, ó. Eu acho que precisa de três pessoas na base, eu acho. Ah, isso aqui dá comida. Comida por dia, mais três. Mas o que eu quero é isso aqui, ó. Fornece um de comida por dia. É mais... Simples. Precisa de cinco materiais. E eu tenho oito materiais, então é isso que nós vamos construir. Nossa, o negócio aparece aqui de repente. Quanto tempo isso leva para construir? Eu nem vi. Tá, mas tudo bem. Vai ficar construindo aí. Vamos ver se a gente... Olha, a Chiquinha está aqui, ó. Vamos ver se a gente troca para ela. Deixa eu ver... Mudaram... Olha, a Chiquinha está descansada. Chiquinha descansada, recuperada lá daquela barrinha. Olha, a Larkin já se sentou aqui. Vamos com a Chiquinha. A Lindsay vai continuar com a Chiquinha agora. Deixa eu ver como é que está as armas da Chiquinha, né? Esse é o problema. Ah, mas ela tem... Eu peguei o inventário e parece que nós pudemos usar mais materiais de construção. Tá, isso aqui é munição de .22 e é a munição daquela arma ali, né? É. Mas eu não vou... Eu não vou dar tiro. As bombas ficaram com a Larkin. Eu sei que as bombas ficaram com a Larkin. Mas deixa lá com a Larkin. Depois eu pego. Eu não vou lá no núcleo pestilento ainda. Eu preciso pegar mais itens, cara. Eu vou pegar essa arma aqui e vou equipar essa aqui, porque essa aqui está amarela, né? A gente pode usar os parafusinhos esses para consertar a arma. Mas eu não vou fazer isso ainda. Bom... Ah, a gente tem o outro slot, né? Me disseram para eu editar o vídeo para não ficar tão longo. Galera, esse jogo é complicado de editar, porque, na verdade, o gameplay desse jogo é um monte de coisinhas que a gente faz, uma atrás da outra. Se eu cortar qualquer coisa, vai ficar capado o vídeo. Eu não consigo mostrar o que acontece. Bom, vamos pensar. Oficina. Permite reciclar armas para peças. E isso aqui é o quê? Os outros não dá para a gente construir pelo jeito, né? Cozinha. A cozinha já tem uma lá dentro. Alojamento externo. Isso aqui é para botar mais gente na base. A gente não está precisando. Por falar nisso, eu nem sei qual é a capacidade da nossa base aqui. Produção de recursos. Isso aqui a gente já sabe que a gente... Ó, precisa de materiais. Ah, o alambique fornece água. Eu nem sabia que precisa de água. Ah, moral e treinamento. Campo de tiro. Latrina. Dá para construir um banheiro aqui. E para que serve? Aumenta o moral. Ah, mas o moral está bom. Ó, isso aqui coleta a água da chuva. Gerador. Fornece eletricidade. Eu não sei o que a gente precisa. Será que a gente pega isso aqui? Água da... Para coletar a água da chuva? O problema é que eu não sei se eu gasto esse espaço e depois eu vou ficar sem espaço para outras coisas. A enfermaria a gente já tem ali, né? Será que eu construo? Ah, vamos construir isso aqui só para ver o que é. Porque isso aqui não tinha no primeiro State of Decay. Nossa. Ela tomou um impacto quando... A gente podia jogar com a Ellie nesse episódio, né? Está aqui a Ellie, ó. Deixa eu ver. O problema é que não vai ter arma para ela. Deixa que deu uma outra oportunidade e a gente joga com a Ellie. Vamos com a Chiquinha aí que é a nossa... A nossa precursora aqui. O que eu vou fazer? Olha, a gente podia lutear essas coisas aqui para cima, né? Aproveitar a luz do dia e lutear as coisas para lá. Eu estou fora. Vem de novo. Eu podia ir de carro, né? Vamos de carro. A zumbi veio atrás lá. Até agora eu não sei se o portão fecha sozinho. Olha, a Larkin já veio trabalhar aqui, ó. Ah, na verdade precisa de pessoas para trabalhar no negócio. É isso que indica aquela... Aquela... Nossa, a Larkin já está cansando. Só deu umas 10 marteladas ali e já cansou. É... Pois é, né? Eu só peguei... Eu estou com uma bandagem e uma arma. É melhor eu pegar mais bandagem. Vá que dê treta para lá. Pô, já está começando a anoitecer, eu acho, hein, cara? Eu vou evitar de fazer vídeos na noite, galera. Porque o segundo e o terceiro episódio foram na noite. E ficou muito escuro. Isso aqui... Xícara de café. É... No primeiro State of Decay, tinha um esquema que quando baixava essa barrinha aqui, a gente tomava café e ela regenerava um pouco. Então, de repente, quando baixava o máximo, sabe? Porque ela regenera normalmente. Mas, às vezes, ela... À medida que o personagem vai cansando, ela corta, né? E ela fica diminuída no seu máximo. E quando a gente toma café, pelo menos no primeiro State of Decay, dava uma regenerada no comprimento máximo da barra. Então, vamos assim. Ah, mas essa arma que eu estou aqui também está zoada, cara. Vamos pegar o facão aqui. E deve também estar zoada. As armas dela estavam todas zoadas. Não, essa aqui não está zoada. Senão, já aparecia ali amarelo. Tá. Vamos pegar o carro para usar o porta-mala. Esse carro aqui é só de dois lugares. Se tivesse mais gente comigo... Eu precisaria de um carro de mais lugares. Parece que temos um Screamer aqui. É um berrador. Porque foi aqui que a gente começou. Foi aqui que a gente começou. Deu uma flicada ali no gráfico. Tá, vamos sair e matar os zumbis que já está juntando por causa do barulho do carro. Vamos lá, Lintz. A Lintz errou um machado. Olha, ela não deixa nem eu matar. Ó, a Lintz é mata geral, meu. Ok. Tá, deixa eu olhar aqui onde a gente está. Ué? Ué, a gente não está aparecendo marcado no mapa? Ah, a gente está aqui, ó. É que estava... Eu pensei que tinha coisa aqui para cima, mas não. Então... Tá, esse aqui é o carro que a gente usou no primeiro episódio, que acabou o combustível. Vamos lá no banheiro. Por falar nisso, será que tem alguma coisa no porta-malas desse carro? Olha, está começando a escurecer. E tem, ó. Recurso de comida. Ótimo. Vamos lá botar no porta-malas. Eu botei esse carro para cá, porque eu achei que tinha coisa ali para cima, ó. Tá vendo como é útil a gente usar o personagem... É... Para ir numa missão e não ir na missão e ficar... Procurando recursos com ele. Eu fazia isso direto no... Pô, dois recursos de comida. Ótimo. Eu fazia isso direto no primeiro State of Decay para... Ó, tem mais dois espaços ainda. Vamos levar o carro mais para lá um pouquinho. Para ter essa ajuda. Para eu poder pegar os recursos e não ter que ficar lutando contra os zumbis e desgastando a minha arma também. Tá, aqui está bom. Vamos ver ali. Eu... Eu cheguei a ver ali no... No primeiro episódio, mas... Talvez eu não tenha visto tudo. Aqui tinha uma coisa. Ó, que eu revistei. Olha, dá para entrar aqui. Lanterna. Tá, já matei o zumbi. Tá, tem alguma coisa aqui? Ah, tem aqui, ó. Não. Ué. Tem nada aqui? Não dá para abrir as portas dos banheiros? Eu... Eu estava fora e fora por um pouco, então eu trouxe algumas coisas. Olha, ok. Muito bem. Tá, diz que tem mais três containers aqui ainda. Só que a gente tem que achar onde eles estão. Recursos possíveis, é... Remédio e material de fabricação. Tá, e onde estão esses containers que faltam? Ué. Será que estão aqui para trás? Tem um zumbi ali. Ah, tem aqui. Esse aqui é o... É a mesma estrutura de prédio de banheiro que tinha no... Não tem mais zumbi aqui. Ah, estão aqui os containers que faltam. Beleza. É a mesma estrutura de prédio de banheiro que tinha no primeiro State of Decay. Tem um banheiro de cada lado, um masculino e um feminino. E isso aqui é o quê? Caixa de produtos químicos. Não interessa muito o que é. A gente pega tudo porque tudo tem alguma utilidade. Depois que a gente vai ver. Quando a gente precisar de fazer alguma coisa, aí a gente vai... Provavelmente precisar desses itens. Remédio, né? Aqui que deve estar o... Os remédios, será? Eu acho que eu encontrei tudo que eu vou... Café. Tá. Acabou aqui. Não tem mais nada, ó. O objetivo... Pelo menos o meu objetivo nesse jogo, assim como era no primeiro State of Decay, é lutear todo o mapa. Ah, vai desaparecendo os negócios. Ah, mas tem duas... Duas barracas lá perto daquele laguinho. Só que eu não vou lá, cara. Tá muito... Tá muito afastado. Tá muito afastado. E já tá escurecendo. Ou será que a gente vai lá? Agora, como que a gente vai lá, cara? Deixa eu ver. Tá exatamente nessa linha aqui, ó, que ela tá olhando. Deve ser por aquela estradinha. Vamos lá, Lindsay. Se aventurar nas barraquinhas. O problema é que o combustível do carro tá acabando. E eu não sei... Como reabastecer os carros. Olha lá, ó. A barrinha... A barrinha ali do... O negócio já apareceu ali, ó. Já apareceu uma marca de sono ali. Ó, tem coisa aqui. Nossa, tomou ali uma só. Pô, já tá anoitecendo mesmo. Deixa eu ver. Usar. Tá, usei o café, mas não adiantou nada. Ué? Ué, eu apertei o F. Não é possível. Ah, não é possível. Você não está com fadiga. Ah, agora... Ah, tá. É que eu usei e apertei de novo e o negócio deu essa mensagem. Mas, tá vendo? Regenerou a barra azul ali, ó. Agora ela tá no máximo de novo. Ó, o jardim foi concluído. Então, agora o negócio vai produzir comida pra gente. Opa! Mais comida. Opa, hoje é o dia da comida, hein? Eu acho que eu não tenho mais espaço... É, eu não tenho mais espaço no inventário. Olha só que droga, meu. É aquilo que eu falei pra vocês. Enquanto... Enquanto... A história aqui não dá uma estabilizada, eu não vou poder jogar... É, não adianta aqui. Só se eu achasse recursos... Só se eu achasse uma sacola de recursos aqui pra botar no carro, porque eu não tenho mais espaço no inventário. Se bem que no inventário do carro aqui dá pra gente botar essas coisas também. Eu... Eu acho. Dá. Pelo menos no primeiro State of Decay dava. Então, significa que eu posso pegar esse negócio que tava aqui. Eu vou ter que deixar pra revistar essas barracas em outra hora. Não, eu tô procurando... Eu tô pegando no lugar errado. É aqui que faltou uma coisa. Sai fora, meu. É aqui que faltou uma coisa? Ou era aqui? Aqui não tem mais nada. Então, é... O problema é esse, galera. Esse jogo é um monte de coisinhas que a gente tem que fazer. Ó. Vai dar o espaço. É um monte de coisinhas que a gente tem que fazer. Então, não adianta eu cortar. Entendeu? Tem que ser assim. É... É como se fosse uma live, cara. Como eu não faço live ainda... Eu já tenho a possibilidade de fazer live. Mas eu não tenho o know-how ainda. Eu não sei fazer live, né? Porque eu nunca fiz live na minha vida. Nossa. Peraí que... Sai fora, meu. Deixa eu manobrar aqui pra sair. Como eu nunca fiz live na minha vida... Eu ainda não tenho a manha de fazer live. Entendeu? Por isso que eu... Eu não... Eu nem parei ainda pra... Ela abriu lá do outro lado também. Por isso que eu não parei ainda pra fazer live. Pra tentar fazer live. Porque não deu tempo, cara. Eu tô muito ocupado com muitas coisas aí. Por esses dias. E eu não consegui ainda. Parar pra ver isso, mas... Provavelmente no futuro, essa série aqui... Eu faça lives. Tá. Ué. Não descarregou o negócio? Teria que descarregar as mochilas automaticamente. Pelo menos no... No primeiro State of Decay era assim. Deixa eu ver se aqui vai dar certo. Nossa. Tem uma outra coisa também. Como é que eu ligo os faróis do carro? Porque eu não me lembro como é que era no State of Decay 1. É, não tá descarregando as mochilas automático. Não sei o que é que tem que fazer. Talvez tenha que fazer alguma melhoria na base pra que descarregue as mochilas automaticamente. Que tão no porta-mala. E uma outra coisa. Aquela barrinha que tava em cima do minimap com a Chiquinha. Saiu. Me disseram que aquela barrinha era se eu ficasse tomando dano do... Dos infectados com peste sanguínea. Ela ficava com peste sanguínea quando enchesse a barrinha. Mas vocês viram que agora ela descansou. E... E tá sem... Tá sem a barrinha. Pô, eu vou ter que levar isso aqui manualmente, cara. Tá. Vou ter que levar manualmente. É, olha só. Eu trouxe as... Três sacolas aqui, eu dei uma cortadinha aí. E não sei se vocês viram ali, mas... Deu uma mensagem que a Larkin se recuperou da fadiga, né? Então, é... Tá vendo? É nesse tipo de coisa que eu posso dar uma cortadinha. Mas é muito raro de acontecer. Entendeu? Quando tem uma coisa muito repetitiva assim... Vamos botar algo lá primeiro. Ah, eu tenho que botar as coisas lá. Quando tem alguma coisa muito repetitiva assim, eu posso dar uma cortada, uma editada no vídeo pra encurtar o vídeo, né? Mas... É, nem sempre dá pra fazer isso, né? E vocês viram que... A Lindsay, ela vai continuar comigo. Eu vou largar tudo. Depois eu vejo. A Lindsay continua comigo, ó. Mesmo que eu feche o jogo agora, depois quando eu abrir de novo o save, ela vai se oferecer pra ir lá destruir o núcleo pestilento de novo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que ela tá comigo, né? Nesse ponto da história. E vou... Não tem mais coisa. E vou lutear... Várias casas nas proximidades aí, sem gravar vídeo pra gente dar uma estabilizada nos recursos, ó. A gente foi agora pra 15 de comida, né? Com essas três sacolas que eu trouxe. Então, agora ficamos bem de comida. A base tá toda branca, não tem nada amarelo, então tá de boa. Então, é isso, galera. O jogo é assim, cara. O andamento do jogo é lento. Não tem muito o que eu posso fazer. E se eu ficar cortando muita coisa do vídeo, o gameplay fica capado, fica incompleto. É difícil, cara. A primeira série do State of Decay, eu fiz sem cortar nada. Se vocês assistirem, não tem nada cortado. Nada, nada. A única coisa que eu fiz foi, em alguns momentos, coletar recursos sem gravar vídeo, né? Pra não ficar tão repetitivo. Mas eu não cortava nada nos vídeos, certo, galera? Então, vai ser assim sempre o gameplay aqui dessa série, tá? Se gostaram do vídeo, por favor, então, não esqueçam de dar o like aí pra ajudar o canal, ajudar a nossa série. Que precisa de muita ajuda, como vocês estão vendo aí. Que as visualizações estão lá embaixo, infelizmente, é assim no YouTube. Muito obrigado por terem assistido o vídeo, galera. Um grande abraço a todos, tudo de bom. E até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo.